O jaco da água Eu vou te dar uma vassourada Eu vou te dar uma vassourada Eu vou te dar ummbro É hard Eu vou te dar ummbro Olha, isso daqui tá assim e não chegou a época ainda do coisão, hein? Isso daqui é de muito tempo, é porque tá muito tempo. Felipe, essas Coca-Cola também é pra levar pra queimar. Alguém abriu os buracos do coisão aí? O que? Tá vendo? Precisa fechar, né? É rala. Tá vendo como tá em terra? Olha quanto a terra. Tampa ali, Felipe, pra mim. Só que ele tampa invertido. Sabe como tá invertido? Por que é invertido? Ah, pra me juntar em cima. Eu aqui na válvula aqui, deixa tudo incho. Ó, isso daqui a gente depois vai tirar. Olha, ele levanta a poeira, pelo amor de Deus. Quer? Ele levanta a poeira. Ó a bola, cadê a bola? Pega a bola, pega a bola. Daqui, daqui, dá a bola. Ah, ele chega na hora de dar a bola e não devolve. Ela não dá a bola. Dá a bola. Dá a bola aqui. Ó, Felipe, deixa o daqui, ó. É pra tu cortar. Eu já tirei daqui, ó. Tem outro ali pra tirar. Faz ele de madeira. Eu vou fazer taquinha. Eu vou no lado inteiro. Eu faço taquinha. Tá se agora, agora, agora? Não, eu já quero entrar aqui, ó. Faz ele de manhã, velho. Que lindo. Vamos aguardar. Vamos assim, ó. Meu quarto tava assim, meu quarto. Tá tudo bem. O que eu já avisava que o seu quarto tava assim? Se não fosse assim, eu não sei o que eu ia limpar. Então, eu wievamo. Ele não se sente, eu não sei o que eu ia ser. Eventualmente. Ele três vezes... Oi! E aí? Obrigado.